Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deide e é claro, você está no nosso trono da fofoca se você não é inscrito, já se inscreve gente aqui embaixo no botãozinho vermelho deixa o like no comecinho do vídeo, comenta o babado que está demais e também compartilha bora falar de quem gente? Frandorno é gente, de chorona virou é a pura alegria em pessoa sete meses depois do falecimento de Edmilson, Frandorno já está com um novo amor inclusive gente, ele está integrado nas festividades da família ontem a Fran postou o vídeo do aniversário da irmã dela, a Tati e quem estava lá? O boy magia gente, é isso mesmo mas olha, toda vez que a Fran faz uma publicação dela sozinha mesmo afinal de contas né, ela até agora não mostrou o boy e parece que ela não vai mostrar assim em vídeo ou em foto sabe, cara a cara porque segundo ela, ele não é do meio, não é pessoa pública então ela vai respeitar esse momento dele mas gente, o homem já está sendo rejeitado olha, muitos comentários falando que a Fran não teve a menor sensibilidade a já estar com um novo relacionamento há quem diga também né, que viúvo é quem morreu gente é, isso mesmo porque quem está na terra vai saracutear até o fim da vida bom gente, eu tenho cá as minhas dúvidas mas cada um com a sua opinião, não é mesmo? pois é, o que acontece gente, é que muitas pessoas como eu disse está rejeitando o boy mesmo sem conhecê-lo muitas pessoas comentando que a Fran foi mentirosa e falsa com seus inscritos afinal de contas né, uns meses atrás quando ela dizia que estava chorando cabisbaixa, isso tudo ela já estava aí né, de namorado novo gente isso mesmo, alguns comentários ainda dizendo que esse namorado dela pode ser inclusive o novo contratado lá do sítio que um tempo atrás ela fez aí a contratação será gente? olha, é muito babado falando ainda do comentário né, em que disse que está decepcionado com a atitude da Fran a pessoa ainda disse que ela lidou aí de má fé com os inscritos não falando a verdade e sempre choramigando em vídeo sendo que já estava né, sorrindo por dentro porque estava amando e gente, o vídeo ontem teve direito até pulo no rio gente é, no laguinho que tem lá nas redondezas e quem pegou a Fran no colo gente, para pular na água isso mesmo o boy dela e foi ó, um chamego só inclusive né, no finalzinho dos stories ele meio que colocou ela no cantinho assim e deu aquele beijo apaixonado é só babado meu povo mas eu quero saber é claro, a sua opinião deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo e até um próximo vídeo